Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo a gente vai conferir o novo passe de Elite Gambito da Tropinha, que é o próximo passe, inclusive o passe de Maio, vamos conferir todos os itens, inclusive a gente vai conferir a pré-venda também. Mas lembrando, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim, vamos pro vídeo. Bora lá ver o passe, lembrando a vocês, créditos ao data em, com o arroba mujiwar ofc, então vamos começar desde o primeiro item, a gente já começa com zero emblemas, só de comprar o passe você já recebe o tuk-tuk Gambito da Tropinha. Aí a gente já tem também um avatar, avatar Gambito da Tropinha, temos a N94 Torre da Rainha, sem efeitos né, enfim, só mais uma arma normal. Temos a jaqueta Torre da Rainha também galera, olha a jaqueta, mais uma das roupas de personagem aí dentro, nada muito não comum né, tem o banner Torre da Rainha também. Temos a jaqueta Cavaleiro do, Cavaleiro do Rei galera aí ó, jaqueta Cavaleiro do Rei, nada muito interessante até agora também, avatar Cavaleiro do Rei. E já chegamos ao conjunto da skin feminina né, temos o conjunto Torre da Rainha. O que vocês acharam desse conjunto, tá legal, não tá? Não sei galera, eu não sei se combinou muito fazer essas skins de personagem com o tema xadrez. Talvez é a Garena que tipo meio que errou em fazer a skin né, mas eu assim não gostei e a skin masculina ó, nem me falha, essa daí tá até melhor que a skin masculina tá galera, então melhor nem reclamar que essa daí até que dá pra usar do que a skin masculina que não dá pra usar nada. Então vamos ver as partes dela né, tem a parte de chapéu, a parte da blusa aí ó, até que, sei lá, vai? Não sei galera, até que vai né. É metade e metade as cores né, vocês tão vendo aí né, preto e branco, acho que o que predomina aí é a cor preta né, a branco é só os detalhes na skin. Tem uma cor meio que marrom também, sabe, um marrom mais claro, e aí é mais ou menos assim as cores de todos os outros itens, vamos olhando mais outras coisinhas aí. E agora tem a VSS, VSS Cavaleiro do Rei, aí ó, meio xadrezinho ali por causa do xadrez, mas também nada demais galera. Tem que começar a fazer skin com efeito, que aí valeria muito mais a pena né, aí tem a camiseta, camisa gambito da tropinha. As camisetas até que eu aceito assim no passe, mas não tem num esconde colete, então não adianta muita coisa né. Temos também a prancha gambito da tropinha, com, vocês tão vendo, tem duas cabeças de cavalo lá embaixo assim, né, pra, acho que tá simbolizando mesmo aquela peça dos cavalos no xadrez. E continuando, temos o banner cavaleiro, o que? Nossa, passou tão rápido, é cavaleiro do rei o nome, é só pra vocês olharem melhor aí o banner. Vamos continuar, temos a granada agora, olha que legal, a granada eu gostei hein, granada chequeabate, não é nem cheque mate hein, chequeabate. Olha que legal galera, as peças se batendo aí, aí também tá um formatinho da granada pra vocês verem. Granada bem bonita hein, bem criativa a granada, isso sim ó, já tá valendo a pena. Os itens né, sempre acaba sendo melhor que as skins principais, que as skins principais não é mais aquela coisa né. Enfim, mas aí tá a mochila, mochila não né, o espólio cavalo entrou uso ó, eles fizeram vários itens aí com o cavalo né, mas ficou bem legal hein, esses itens com o cavalo. Aí passando muitas outras coisas sem ter nenhum item, e aí chegamos na mochila, a mochila cavaleiro do rei, olha aí como que tá a mochila. Nível 1 com uma pecinha de quebra-cabeça ainda né, a peça do xadrez e de quebra-cabeça também. Aí tá o cavalo de novo galera, xadrez aí junto. E o nível 3 é o, eu não sei dizer qual que é essa peça, mas eu acho que é o rei né, não sei dizer pra vocês porque não conheço muito xadrez, mas eu acredito que seja né. E tem um tabuleiro parece de xadrez ali no efeito, tá vendo? Então bem legal também essa mochila, gostei. Eu acho que tem até outra hein, sem contar outra mais simples né, tipo tem 3 mochilas aí pra esse passe que a Garena resolveu fazer hein, eles fizeram bastante mochila né. Aí tem a normalzinha né, mochila gambito da tropinha, só com as mesmas peças inclusive que tá na outra mochila, só que só por desenho mesmo na mochila. Continuando agora a gente vai pro conjunto principal já, que é o conjunto cavaleiro do rei. Olha que conjunto horrível galera, sinceramente esse conjunto tá horrível demais. Eu acho que vocês vão concordar comigo né, não sei se alguém gostou desse conjunto aí. Mas como eu disse não combinou muito, eu pesquisei na internet algumas imagens aí de tipo, de uma skin né, uma skin pra um personagem temático a xadrez. E eu vi umas coisas bem legais antes de ver realmente passe. Quando eu vi né, tipo que ia ser de xadrez eu fui pesquisar um pouco e achei umas coisas bem legais. Mas aí você vê no jogo, é o que eu disse pra vocês, a Garena ela tá investindo menos nas skins principais do passe. Talvez seja por causa dele tá vindo barato e tal, então acaba que eles, digamos que o orçamento é menor né. Já que você pode pegar ele por mais barato, olha a diferença né, você pode pegar ele por 60 diamantes até né. Se o passe vale 600, então aí talvez seja por isso. Talvez não né, é realmente isso o motivo dos passes estarem assim e não sei. Eu acho que eles vão, a tendência é cair né galera. Como vocês estão vendo as skins ultimamente dos passes, mas olha, entre os passes ruins às vezes tem um skin boa assim pro passe de elite. Inclusive o passe que tá agora eu achei até que legal sabe, achei as skins legais e a do pergaminhos celestes né. E aí agora esse daí do xadrez realmente não consegui salvar as skins de personagem. A feminina como eu disse até que dá pra usar né, mas a masculina eu não sei qual que eles quiseram adicionar nos detalhes aí. Mas agora a gente vai, acho que tem até cabelo de outras cores também se eu não me engano, vamos olhar. Deu a impressão que não mudou nada no chapéu, mas mudou sim galera. Você voltando aí pra olhar o outro, o outro era mais detalhes brancos, esse aí é mais preto tá vendo. E o chapéu feminino era mais preto né, e aí agora é mais branco. Acho que o cabelo ainda, os cabelos não mudou a cor né, só a parte aí desse chapéu mesmo que mudou as cores. Comento o que vocês acharam também e agora a gente vai ver a pré-venda. A pré-venda vai ser essa mochila, a mochila Torre da Rainha. Olha como que ela ficou galera, uma luinha assim né, acho que é isso. O xadrez é um jogo sobre estratégia, tática, originalidade e adaptabilidade. Aí ó, essa mochilinha. Achei ela bonitinha também e ela vai tá na pré-venda lembrando a vocês. Daqui a pouco já até mostro o banner pra vocês terem a certeza né. E aí é a terceira mochila desse passe. Comenta o que vocês acharam, será que tá valendo a pena essa pré-venda? Enfim, eu diria não né, eu diria não por causa das skins mesmo. Enfim, acho que vale a pena mesmo só comprar barato esse passe aí. Mas olha aí o banner, no banner sempre parece mais bonitinho as coisas né. Eu achei ó, bonito né, olhando assim no banner. Mas as coisas é diferente depois que você vê né. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você mais gostou nesse passe tá. Se você gostou alguma das skins de personagens, se você gostou algum dos itens, comenta aí que eu quero saber. Mas deixa aí seu like se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.